Vai ser de 12 a 15 de setembro. Hotel. Hotel Nacional Inho Curitiba. Essa rede nacional inho tem vários hotéis aqui, mas é um hotel que fica na Lourenço Pinto, 458, ali próximo ao shopping Curitiba, ao shopping Estação. O evento vai começar às 16 horas do dia 12 e vai terminar no dia 14 à noite, por volta de 19 horas, e nós deixaremos o domingo para que as pessoas possam passear e conhecer a cidade. Agradecemos ao companheiro Leão Gilberto pelo comunicado que ele fez no enteito a respeito do evento. Abrimos a palavra livre, dirigida por três minutos. Convido o companheiro do Leão Clube, presidente do Leão Clube. Companheira. Não está acostumado com o presidente? Por favor, amém. Não está acostumado com o presidente, não está acostumado com o presidente do Leão. Eu gostaria de agradecer ao meu grupo, que vão criar minhas cargas. Estou há um ano e meio do Leão. Já era Leão antes lá em Codê, que já está. Estou há um ano e meio do meu time. Gostaria de agradecer também a Viva, principalmente, por estar sempre nos acompanhando, a Cláudia. Estou sempre presente com o Leão. O Lá e o instrumento está sempre nos convidando aos projetos, estando com a gente. E é isso, gente. Um ótimo aéreo para nós. Que gostamos de fazer muitos projetos. A Léo Cléo e a Samanta, em seu nome, a presidente do Leão Clube. Com a palavra para o nosso grande companheiro Carlos Angélio, que nos ajuda tanto. que tenham um recado e uma de trecas. Não é, gente? Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Boa noite. A satisfação que a gente está aqui nos dias de hoje, na nossa teoria, representando aqui a Escola de Música Live. Nós fizemos, o ano passado, um grande programa, que foi um sucesso, que é o Adote, um aluno da Escola de Música Live. E foram entregues, são medalhas e certificados para todas aquelas pessoas que conseguiam apadrinhar um ou mais alunos da Escola de Música Live. E, na ocasião, surgiram algumas doações, ou alguns apadrinhamentos a mais. E nós hoje temos a satisfação de reunir essas três pessoas que deixaram de receber o certificado naquela ocasião e estão aqui com a gente hoje. Então, eu queria chamar aqui à frente para receber o seu certificado a companheira Vida de Cássia, Pirina, a companheira... Então, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar todas aí, aguarda aqui. A companheira que hoje tomou posse e que, naquela época, ela foi sorteada por causa que o Live Club acabou cedendo um apadrinhamento para um sorteio e foi a companheira Leão, Sônia Aparecida Padilha. Hoje a Atiliza vem aqui também, atrás. Está aí junto com a Rita. E também, na mesma ocasião, o companheiro Edair Fraga. Ele recebeu também naquela ocasião. Está aqui na minha frente. Então, por favor. Aplausos 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 Obrigado. Aplausos Valeu, viu? A medalha você já ganhou, né? Todos vocês já ganhavam. Aqui o Fraga. E você também, agora, depois de muito tempo, finalmente aqui com o diploma. Muito obrigado a vocês. Aplausos Nós já estamos abertos para novas doações que podem ser feitas diretamente no site do Live Club de Copatelha. Os alunos precisam dessa colaboração. E se não fosse isso, a gente já teria que ter, esse ano, suspenso a ir até a Escola de Música. Então, muito obrigado. E reforço aqui o pedido para que novas doações surjam. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos Nossa companhia do presidente Vai sem som. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui nessa belíssima reunião do mais público em Ciclá. Capel. Saúdo do presidente João Jairio e do PCC Ligo e todos os demais componentes da mesa. É sempre um prazer compartilhar as reuniões com o Marius Lugo e o Patel, esse clube que é realmente um clube rico aqui do nosso distrito e também um clube que é respeitadíssimo no Paraná, no Paraná e toda a região sul, no âmbito do Distrito Público, pelos valores que ele tem, né, no seu elenco de associados e também pelas relevantes ações e atividades leonísticas que ele cumpre. Você trouxe um patrão de um privilégio de ser um dos maiores líderes do Neonismo no sul do Brasil. Companheira Rio, companheira Togiro, companheira Rio, são realmente pessoas que respiram, dormem, comem láios, né, voluntários extraordinários que nos dão um exemplo e um legado de grandes exemplos de como ser um voluntário do bem. Obrigado. Obrigado. É... Quero convidá-los, porque amanhã temos uma reunião junto com o Marius Lugo e Jardim Social, de posse, de diretoria e de novo associado, mas é lá no prédio do companheiro de novo, do PDG, todo mundo sabe onde fica, e eu gostaria de estender em nome também do Marius Lugo e Jardim Social, pelo Marius Portão, realmente, esse convite. Quero parabenizar os nomes associados, entre esses, conheço aqui o professor Celso, que conheci lá no Projeto Em Comum, lá no Atuba, e a jornalista Adriane Verne, ícone do jornalismo parabenizado. Eu não sei como é que o Marius Lugo bateu, não sei que tanta gente importante para o público. Nós precisamos aprender um pouco isso. É só botar mel. É botar mel. Olha, eu fico feliz em ter, e as demais pessoas que entregaram, que entregam o juro, que tomaram o posto hoje, certamente são pessoas de grande valor e que realmente vão contribuir de uma forma extraordinária para o engrandecimento ainda maior do nosso país do Curitiba bateu. Cumprimentar o Presidente Dario pela gestão do Curitiba. Eu sou fã dos projetos online, da Escola de Música, Projeto Em Comum e muitos outros, e sempre estou presente quando possível. E desejamos a nova diretoria que assume realmente a continuidade, também lembrando do companheiro Carlos Eugênio, do companheiro Nilson, que sempre está à frente dos projetos e todos os demais que participam. Que o ano de 19 e 20 possa ser um ano também rico em atividades e em ações e que possamos realmente cumprir a nossa missão de servir sempre e de forma desinteressada. Muito obrigado a todos, grande prazer estar aqui, uma boa noite e um bom dia. Aplausos 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 Praticamente aprovou o projeto, só que ele faz uma exigência, que dos 25% de contrapartida, a metade seja paga, seja contribuída pelos clubes participantes, ou seja, 17 mil dólares. E nós não temos condição de fazer esse tipo de aporte no projeto. Então nós estamos fazendo uma carta, a nova presidente de LCEF, que é a atual presidente Lais, a companheira Budum, estamos fazendo uma carta, já fizemos a carta, vai ser assinada pelo novo governador, o Bruno Cardoso. Já estamos dando trabalho para ele, já recebeu uma cópia, né? Pedindo que Lais Internacional mude essa regra, o que acontece? A Liga Paranais de Combate ao Câncer tem os 25 mil dólares, ou os 25% do projeto, disponível para contribuir para o projeto. E Lais Internacional quer que os clubes façam uma arrecadação da metade disso ali, que é uma coisa impossível, até porque esse projeto queria atrapalhar os projetos que nós já temos no clientamento, na escola de música, etc, etc. Então, só com a informação, nós estaremos na semana que vem lá nos Estados Unidos, e vamos entregar essa coisa para eles. Estaremos na semana que vem, em Milão, vamos tratar, ver se conseguimos encontrar o vídeo ali na mesa lá, não sei se vai ser possível, mas vamos entregar em mão essa correspondência a uma oportunidade de FCEF, que já recebeu uma incumbência aqui do nosso cobertor, de levar um livro dos 50 anos do Lais Clube de São Antônio, 55 anos do Lais Clube de São Antônio, 55, 55 anos, e eles, o companheiro João, pega aquele 19, 1940, que está ali atrás, eu vou mostrar isso aí porque nós estamos fazendo 60 anos, se não digo ainda, daqui que maravilha que o clube lá do Santo Antônio do Sul do Leste fez, com os seus 55 anos. Nós vamos fazer 60 e vamos fazer algo para o próximo mês aí, tá? Tá bom? Muito obrigado a essas informações. O projeto é o seguinte, vocês já ouviram falar do projeto Erastil, e Lais Internacional estabeleceu a partir do ano passado, nesse ano do capisco, entre as suas principais atuações, o câncer infantil. E aí então o que nós fizemos? Aliamos as duas coisas, um projeto de câncer infantil do Erastil e esse objetivo, esse propósito de Lais Internacional. Fizemos o projeto junto com o Erastil, que são 133 mil dólares em equipamentos. E a fundação, ela estará liberando 100 mil dólares. Certo? 100 mil dólares. Então é uma contribuição que eu acho que é importante e tudo, e nós estamos quebrando o lance aí para ver se conseguimos, e vamos ver se essa atuação que o Distrito MP1, que aí já não é o Patel, é o governador do Distrito MP1, que está pedindo que seja alterada essa regra do Rádio Internacional, eu acho que não é difícil que isso aconteça. Conselho a palavra ao primeiro vice-governador eleito, companheiro leão, João José Lialdeita. e o caro presidente do Parcão, o governador Fernando Cardoso, e o senhor Rio, aos saudados, a todos os demais componentes da mesa diretiva e a todas as pessoas presentes a este evento. Afirmo que é motivo de grande satisfação participar de uma reunião como esta. Atendendo, naturalmente, a um convite particular do nosso PDG, Tom Rilo, e também o convite que foi publicado na mídia leonística. Quando a gente participa de uma reunião desse tipo, a gente se aquece. A gente sente que realmente aqui existe motivação, existem boas intenções. É um clube que realmente desponta no horizonte da leonística. Deu para ver pelas manifestações, companheiro Lobo, é um clube onde você pode realmente se espelhar para poder desenvolver o trabalho dentro do seu clube. Cada clube tem suas características, é claro. Este é um clube que você busca praticamente, encontra quase todas as características possíveis. Aqui você encontra o incentivo à juventude. Temos uma escola de música, temos um leoclube, aqui o Gustavo, ex-presidente, e agora vice, de novo. Temos renovado já com a nova presidente, e temos uns conselheiros que acompanham essa atividade. Isso é importante. O leoclube tem que ter seus conselheiros. São os consultores verdadeiros dessa juventude. Então, isso é uma forma muito importante, essa relação conselheiro-Leo. É uma atividade de laios, o leo trabalha a semelhança de laios. Mas é necessário que, então, entenda como é que funciona dessa forma aí. Temos também o investimento no intercâmbio juvenil. Essa daqui é a companheira de U, uma pessoa que realmente encaminha leoclube, de as jovens para o exterior. Outros virão bem para o Brasil, graças ao trabalho dela. Então, o clube está de parabéns por construir pessoas que investem numa juventude satia. Temos aqui, não é comum, formação de esportes, na parte esportiva, futebol, para o nosso técnico, Tom Rilo. Então, vejam bem, a formação de cidadania está aí. É um investimento fabuloso. E quando eu estiver governador de nosso distrito, eu quero investir nessa área. Eu acho que é por aí o trabalho importante para formar futuros líderes, tanto no Laios como em qualquer outra atividade humana. Então, o Laios Patel realmente precisa se espelhar. Se nós queremos conhecer, saber quantos companheiros leões existem no nosso distrito, no nosso múltiplo, no nosso país, temos uma pessoa encarregada da estatística. Quantos clubes existem daqui, o companheiro Rigo. Então, são pessoas... Puxa, o Laios Patel tem um grupo de pessoas impressionante o que proporcionam ao Laios. Se nós quisermos nos comunicar em tempo real, temos uma pessoa também daqui que produz as ferramentas, que produz as ferramentas excelentes à disposição de todos os clubes e todos os companheiros. O companheiro Carlos Eugênio. Pessoa fantástica nessa parte aí. Desenvolve, então, um trabalho importante. Nós precisamos reconhecer isso aí. Como disse, cada clube tem suas características. como já foi publicado em outras épocas no... no Leão Sabido, de que Laios pode ser comparado ao pomar de laranjeiras. Em um pomar de laranjeiras, existem laranjeiras que dão bons frutos, existem laranjeiras raquíticas, que não produzem nada, mas sempre serão o pomar de laranjeiras. No Leão Sabido, é assim. Existem companheiros leões fluentes, companheiros que dão um recado que vão para frente e aqui, neste clube, todos são assim. Ninguém fica para trás. Desenvolve um trabalho consciente, um trabalho para frente e é isso que se precisa no Leão. Hoje, presenciamos aqui a renovação. Isso, em todos os clubes no mundo, nesses dois meses, junho e julho, renovam-se as diretorias. Novas ideias, novas formas de trabalhar, tudo será a acontecer lá. novas ideias. Então, aqui aconteceu hoje. E aqueles que permaneceram, é porque deu certo. Time que dá certo, não se mexe. João Dario continua presidencial. Então, é assim que funciona o nosso live. Vimos também o ingresso de novos associados. Olha que maravilha. Sangue nuvo, novas ideias. Temos lá um professor que conhecemos lá naquele projeto de plantio de árvores em Danua Tuba, um grande camarada que vocês estão adquirindo aí. conversamos bastante que podem nos convidar para um projeto e nós estamos no aguardo isso aí, para o futuro. Fica por enquanto com o sujeito. Portanto, eu, minha esposa Genesi, meu neto Lucas que está aqui, agradecemos então esse convite, essa oportunidade que estão nos dando aí para a gente dar a palavra. E muito obrigado então pela atenção.